Estou aqui na sede da Telecab na cidade de Açú, no Rio Grande do Norte. Vamos mostrar a vocês como estão sendo os atendimentos para os nossos clientes. A Telecab está tomando todas as precauções no combate do novo coronavírus. Então o cliente chegando aqui na recepção passa pela primeira etapa, que é colocar o álcool em gel nas mãos. O segundo procedimento é sentar aqui na poltrona da recepção e claro com o distanciamento de mais de um metro e meio do outro cliente que está ao lado. A terceira etapa é aqui no atendimento, onde as nossas atendentes Nídia e Seissa já estão com suas máscaras recebendo os assinantes da Telecab. Os nossos clientes que ficam também afastados das nossas atendentes. Também na mesa tem álcool em gel para ser utilizado para os nossos assinantes. Estou aqui ao lado de um dos técnicos da Telecab da cidade de Açú, o Marton Medeiros. Ele vai falar como é o procedimento na casa do cliente. Diante dessa pandemia, nós mudamos o nosso hábito de serviço. Nós agora estamos usando álcool em gel e máscara para nos proteger e também para proteger os nossos clientes. Eu sou assinante há mais de 20 anos. Aí eu vou fazer o quê? Eu amo elas. Então as pessoas que trabalham para mim são ótimas pessoas, não tenho o que dizer de nenhum. Atendimento da Telecab, os meninos são muito bacanas, eles estão chegando agora, estou recebendo. Estão chegando de máscara, estão chegando com álcool em gel. Passei nas minhas mãos, botei a máscara. Eu não tenho o que dizer deles. São ótimas pessoas. Eu amo a Telecab. Para mim a que existe só é a Telecab, a outra não tem. Lembrando que o atendimento aqui na Telecab a Sul acontece de segunda a sexta, de 8 às 18 horas. E aos sábados, das 8 até o meio-dia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL